Chegou o nosso momento recorde no Araguaia. É, rapaz, dá uma mudada, né? Dá uma espalhecida porque é tanta coisa que acontece nesse mundão. E ó, no último sábado aconteceu o primeiro balanço geral especial direto da cidade de Aruanã. E foi um sucesso. Mas pra você que perdeu, se preocupe não, porque dia 22 agora tem mais. A Larissa Dourado já tá lá. Quer dizer, ela nem vem embora. Ela já tá desde sexta, já encontrou o Boto, nadou com o Boto e tal, participou da festa e já tá nos preparativos pra sábado que vem. É isso, não é Larissa? Tá tudo quase pronto já pra sábado que vem de novo. Exatamente, Cláudio. Bom dia mais uma vez pra você. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação da Record. Tá tudo pronto, a estrutura tá pronta, né? Porque foi já montada já antes, né? Pro último balanço geral que aconteceu nesse sábado. E agora mais uma edição do balanço geral especial no próximo sábado. Lembrando que as programações aqui na Arena Record começam na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Vai estar aberto ao público. As pessoas podem chegar aqui, participar de várias oficinas, né? Horário de lazer também com futebol, em dança. Também tem o período da tarde ali por volta de 6 horas da tarde que tem o pessoal cantando pra aproveitar o pôr do sol, as margens do Araguaia, porque a gente tá bem pertinho aqui das margens do Araguaia, né? Então, assim, é um espaço maravilhoso pra toda a família, para os moradores e também para os turistas que vêm aqui em Aruanã pra aproveitar esse período da temporada 2023. Então, se você não pôde estar aqui com a gente no último fim de semana, não se preocupe porque a partir de sexta-feira começa de novo uma nova programação aqui na Arena Record e no sábado especial, mais uma vez, o Balanço Geral direto aqui da cidade de Aruanã pra aproveitar esse ambiente maravilhoso, que é de se apaixonar mesmo. Você já tinha ido aí em Aruanã, Larissa? Dá o seu depoimento nesse fim de semana aí, depois do Balanço Geral, por exemplo, no sábado. Uma turma vem embora. O que é que você ficou fazendo aí de sábado pra domingo, domingo pra segunda? Então, é a primeira vez que eu venho até Aruanã, né? Não conhecia a cidade, não conhecia o Rio Araguaia. Então, assim, a minha experiência foi maravilhosa. A cidade é quente, mas é gostoso. O pessoal é bem receptivo. A gente curtiu aqui durante a tarde, né? Descansou um pouco, porque a gente trabalhou bastante, mas depois a gente curtiu aqui a cidade. Ontem a gente também andou aqui pra poder aproveitar, ver aqui o pessoal na orla. A gente ficou mais no centro da cidade aqui, mas foi ótimo. Foi gostoso ficar nesse ambiente fresquinho que o Rio traz, né? O vento. É maravilhoso aqui. Viu o Boto? Não. Não deu tempo de eu nadar com o Boto, nem conhecer o Boto. Mas vai dar tempo ainda. Vamos ficar a semana toda por aí. Valeu demais, Larissa. Rapaz, se você não foi, tem que ir. Não perde tempo, não. Pega o carro, vai lá pra Luanã e chega lá no stand da Record também, que sábado vai ser aquela festa. Não perde tempo, 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 não